Carlos Alberto vai a nocaute, Thiago Nunes não acredita, Júnior Santos, Marlon Freitas Inacreditável de novo, acontece com o Botafogo Você mudava o seu voto do Kussevich que fez o pênalti no Carlos Alberto Tivemos agora um protagonista de última hora no jogo, Edu, empatando o jogo, Maestro Júnior Em função desse resultado, quer dizer, eu mantenho o voto do Kussevich Que tá discutindo ali alguma coisa com, eu acho que é o Marlon Freitas ali E era com o Kussevich, que ele tirou a máscara e fica diferente, mas é o Kussevich aí, camisa 13 Meu voto é do Bianchi, Bianchi se entregou demais e pra mim foi decisivo naquela tirada de gol Com o Gabriel Pires dentro do gol